Música Sim, é um acidente, né, como sempre, moto e carro, geralmente o motoqueiro é a vítima, né. Nesse acidente, segundo a condutora do veículo, vinha atravessando a Presidente Vargas, parou no cruzamento, não visualizou nenhum veículo, mas imediato, quando ela estava no meio da via, veio uma motocicleta meio rápido, né, segundo a mesma, veio abarroar, pequeno abarroamento, deslocou a motocicleta que veio a colidir com o poste. Que informações, se a vítima da motocicleta estava acompanhada, estaria sozinha no momento do acidente? Não, acompanhada, passageira, passageira foi levada pela guarnição de fogo bombeiro para a UPA, aparentemente está bem, né, com ciclo fratura, e isso, aí a policial está chegando, para tomar todas as medidas do cabide, né, no caso. Em relação à identificação da vítima, idade, nome, o senhor já falou, não sei isso? Já sim, já sim. É uma pessoa de idade relativa, quarenta e poucos anos, né, e temos conhecimento de quem seja, se é da região, não é que ninguém conheceu, que é da região, mas é quarenta e poucos anos. Obrigado.